Boa noite, meus amigos. Interestadual 44 aqui na cidade de Miami. Eu devo dormir lá em Vinita, que é onde tem aquele McDonald's em cima da estrada. E esse trecho que eu tô percorrendo, ele tá num vídeo que eu fiz. O Infinita Highway do Missouri, Oklahoma. Pra o pessoal mais antigo aí, se puder, pode deixar o link aí. O vídeo tá toda noite. Então dá pra ver essas paisagens aqui, o estado de Oklahoma e também do Missouri. Eu também não vi de Nova York Los Angeles, tem a filmagem, mas aí eu passo a noite. Com vocês aqui, vou deixar vocês com a música do Zé Mané do Polvão, Deserto da Amazônia. Agora é um deserto, se transformou em um deserto. Agora é um deserto, chamado Amazônia. Agora é um deserto, se transformou em um deserto, transformou em um deserto. A minha terra é um deserto, a minha terra tem peixes que não se encontravam em lugares. Agora é um deserto, transformou em um deserto, transformou em um deserto.